Estão aí no escurinho, mal, mal dá pra ver vocês, mas tem algum jovem aqui, junto conosco, nesse teatro maravilhoso? Tem? Hã? Hã? Tem ou não tem? Então vamos convidar esses jovens pra cantar junto, Maurício? Vamos lá, mano. Vamos lá. Livre jovem. Um, dois, três... Livre, como a leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Jovem, o que queres, o que fazes pra viver? O que buscas, o que trazes em você? Só você pode fazer a sua história Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do seu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do teu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Oh, 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 oh Encontra livre Com uma leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã Que renasce em cada sol de um novo dia Jovem, o que queres, o que fazes pra viver? O que buscas, o que trazes em você? Só você pode fazer a sua história Vamos juntos, Campo Grande Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do teu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Oh, 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 oh Encontra Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do teu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Oh, 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 oh Encontra Livre jovem, leve brisa, novo pra viver Pra viver Se quer, faz Se busca, traz Existe em você Oh, oh Selas olhos, leme, guia Guia o seu ser O seu ser Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do teu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Oh, oh, oh Encontra Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar Pelo leme do teu barco, os mares desbravar Apontando em terra firme, teu caminho encontrar Oh, oh, oh Encontra Livre Livre Amém